E aí galera, beleza? Só vim avisar pra vocês que lançou mais 3 itens gratuitos Mas antes galera, é o seguinte Quem ainda não é inscrito no meu canal principal, galera, que é o canal Tática 21 Se inscreva, tá? O link vai estar na descrição Por quê, galera? Porque tá ficando difícil publicar vídeo nesse canal aqui, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no meu canal principal, se inscreva lá Porque lá eu sempre tô gravando Agora esse canal é um canal secundário, tá bom? Então tá ficando sem tempo pra postar aqui, tá galera? Então se inscreva lá naquele canal lá, tá bom? Eu vou tentar postar vídeo aqui sempre, tá galera? Pro canal não ficar parado Mas tá aqui, galera, ó Esse aqui é o cabelo, né? O link vai estar na descrição pra vocês estarem adquirindo aí Tá certo? Próximo é esse daqui também, né galera? É 3 cabelo, como eu disse pra vocês Lançou, né galera? Ontem, 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 nem me lembro Lançou também 3 cabelo, né? E agora tá lançando mais 3 cabelo, né galera? Se pá, amanhã também vai lançar mais 3 cabelo, né? Outra roupa aí, né? Pelo que eu tô vendo E é isso, né galera? Agora o último item aqui, pessoal, é esse daqui Eu já fiz um vídeo ensinando lá no canal principal O link vai estar na descrição, tá pessoal? Esse item não é possível adquirir pela loja Porque é de outro jeito que ganha esse item Você tem que escanear, tá galera? Um código lá no celular Pra estar ganhando esse item aqui Então o link ensinando como você está ganhando esse item Vai estar na descrição, tá bom? Então isso aí, galera Ficando por aqui E vocês veem o próximo vídeo E vocês veem o próximo vídeo? E vocês veem o próximo vídeo? E vocês veem o próximo vídeo?